E anjo e arcanjo, tem essas diferenças? É, são hierarquias, né? Isso daí foi... A mais alta é qual? A mais alta são os serafins. Serafins. É. Essa estrutura de pseudo-dionísio, que é a mais comum, que nós conhecemos, né? Que você tem lá nove coros angelicais, ela, teoricamente, não tem uma relação direta com o enoquiano. Mas quando você começa a estudar o enoquiano, você começa a perceber que tem algumas similaridades de hierarquias no enoquiano que poderiam ser aquelas hierarquias de pseudo-dionísio. Entendi. E... Então, Ulisses, existe uma sociedade ali, angelical, então? Uma sociedade? É. Uma civilização de anjos. É, nós chamamos de hierarquias, né? Você tem várias hierarquias, né? A ideia do enoquiano, ela é baseada... Quando você começa a estudar os diários, você percebe que, à medida com que o D.I. vai recebendo aquelas instruções, você percebe que é construído... Tem uma espécie de um mito, que nós podemos dizer, que dá a base do sistema mágico enoquiano. Então, essa história é mais ou menos assim. Na criação do mundo, né? Lá quando Deus cria o mundo no Gênesis, que ele cria lá em sete dias, pela ideia do enoquiano, em cada um daqueles dias, Deus, além de criar determinada parte do mundo, ele criava uma hierarquia de anjos para governar aqueles dias. Então, naqueles sete dias da criação, você tem sete anjos que são responsáveis por governar cada um dos dias. Cara, que louco. É. E aí, esses anjos têm uma hierarquia embaixo dele, que é um rei, que é o anjo que comanda o dia. Ele tem embaixo dele um príncipe. E esse príncipe, embaixo dele, cada príncipe tem 42 ministros, que são anjos menores. Bom, aí depois dessa criação do mundo, né? Deus criou o mundo aqui. Aí ele criou o céu. Lá no céu, ele criou uma cidade chamada Jerusalém Celeste. A gente vê isso lá no Apocalipse de João. Nova Jerusalém? É, aquela cidade de ouro que tem lá no Apocalipse, que falam que vão para lá os 144 mil selados, aquelas histórias todas ali da Bíblia. Então, essa parte da Bíblia também entra dentro do mito anuquiano. Então, lá nessa cidade, no centro da cidade, tem um trono, onde fica Deus, conforme a visão de João, que ele está com um livro na mão. Aquele livro que tem os sete selos, que abrem que saem os cavaleiros do Apocalipse. Aquele livro, na Magia Anuquiana, a gente tem esse livro. O John D. ele recebe esse livro. Então, a gente sabe o que tem escrito naquele livro, para vocês terem uma ideia. E aí você tem lá aqueles... Esse livro que João teve a visão... Isso. Quando ele estava em Pátio, não tem Deus? Isso. Quando ele teve aquela experiência, que ele vai para o céu, aí o que ele vê? Ele vê o trono de Deus, Deus sentado no trono, com o livro na mão. Em volta dele, ele vê aqueles quatro seres que são... Aqueles querubins que têm cabeça de leão, de touro, de águia, de homem. Aí ele vê vinte e quatro anciãos em volta do trono de Deus. E vai tendo aquela visão toda. E os selos são rompidos. E cada selo que rompe, saem os cavaleiros do Apocalipse. Aquela coisa toda. No Enoquiano, tem uma parte onde o John D. É citado o nome de Enoque, na magia. E aí o D. ele comenta, ele pede para os anjos. Tem como eu receber uma cópia do livro de Enoque? Porque na época do D, hoje a gente tem o livro de Enoque, ele foi descoberto nessas, não lembro se foi morto, se eu não me engano, numa dessas bibliotecas recentemente. Mas na época do D, aquele livro estava perdido. E o D, como ele adorava livros, ele pediu para o anjo, falou assim, você consegue uma cópia do livro de Enoque? O livro, o anjo falou para ele, não, você vai precisar ter esse livro de Enoque, você vai construir o livro. Só que o que ele chamou de livro de Enoque, não é o apócrifo. É esse livro que aparece na cena do Apocalipse de Deus. Na mão de Deus. Então, dentro do mito, como eu estava contando, tem esses anjos que são lá do Gênesis, esses anjos todos em volta do trono de Deus. E aí, de acordo com esse mito, entre essa cidade de Jerusalém Celeste e a Terra, tem esses éteres que eu falei para você, que são os 30 éteres, como se fossem camadas, onde cada uma dessas camadas tem uma hierarquia de anjos, tem um coro de anjos. E esses anjos, eles se reportam a 12 anjos, que ficam nas 12 portas dessa cidade celestial. E esses anjos, depois, eles foram padrinhos das tribos de Israel. Então, a gente chama eles dos anjos das tribos de Israel. Então, toda essa história do mito, é contado, não é descrito dessa forma no diário, mas à medida que você vai estudando e você vai entendendo o que está acontecendo, você começa a construir, você fala, poxa, mas essa frase aqui vai ligando as coisas e aí você monta esse cenário todo, essa ideia do que tem por trás da magia noquiana.